Salve família, cês tão bom? No vídeo de hoje vamos tá passando a Raid Marine, utilizando a Mikasa de Lider, pra tá buffando a farm, usando a Fire Orb. Vou levar o Zeus, que recebeu um buffzinho bem legal aí. Vou tá utilizando ele como personagem principal de ataque, utilizando a Ultra Magic Orb. Vou levar o BN pra Slow, utilizando a própria Orb dele. E vou levar a Aido pra Buff e Farm, utilizando a Universal Orb, beleza? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito like, que é muito importante aí pro YouTube tá divulgando os vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal. E bora pra Raid. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL